Live Mundial FM Então vamos começar o tema de hoje que é Bori não vincula você a casa de axé nenhuma O que vem a ser o Bori? Orixá Ori, sim, Ori, a cabeça, é um orixá Deve ser cuidado e deve ser cultuado periodicamente Anualmente você tem que dar um Bori Sendo você iniciado ou não, é bom Fortalece teu espírito, fortalece a tua fala Fortalece a tua alma, fortalece o teu caminho Fortalece o seu ânimo, fortalece o seu ímpeto De buscar coisas melhores Então eu recomendo a você que todo ano faça seu Bori E o Bori sempre vem acompanhado dos ebós Dos seus rituais super organizados Tá gente? E lembrando Que o Bori, além de ele equilibrar e fortalecer a cabeça Ele fortalece tudo na gente Inclusive deixa o caminho do orixá muito melhor Por quê? O orixá é consagrado na cabeça, no Ori Se sua cabeça estiver boa, seu orixá vai estar em equilíbrio Tá? Então tô dando um ensinamento pra vocês aqui Muito simples Agora por que que o Bori não te vincula em uma casa de axé? Você está indo em uma casa de axé? Cuidar do seu ori, da sua cabeça Não se iniciar Então se você não se iniciou Você fez um ritual com um sacerdote Você pode ir lá muito bem se cuidar E seguir sua vida normalmente Há sacerdotes que entregam o seu ibauri Há pessoas que não montam o ibauri Na minha casa eu monto E se a pessoa pede o ibauri dela Eu entrego pra ela poder levar E ensino como que se cultua Porque se você não cultua a sua cabeça Se você não cultua o seu ori Você não tem equilíbrio de vida Você não alcança seus objetivos Você precisa ter cabeça boa Pra você poder chegar nos seus objetivos E um ibauri precisa ser muito bem organizado O orixá ori tem ewós, tem kizilas Você não pode comer qualquer coisa Você não pode fazer qualquer coisa Tá gente? E você também não pode pensar qualquer coisa Lembrando O seu altar é a sua cabeça É onde o orixá é consagrado Você pode ver que o orixá é consagrado Na parte mais alta do nosso corpo Que é a cabeça Então é uma lógica Se a sua cabeça estiver boa Você vai caminhar bem Se a sua cabeça não estiver boa Seu orixá não vai fazer milagre Então a casa do orixá precisa estar organizada Qual que é a casa do orixá? Ori Muitas pessoas acham que é o iba Não é o iba É o seu ori Então se seu ori não estiver organizado Você não consegue as coisas Tá? E o bori não te vincula A casa nenhuma Então se o sacerdote chega e fala pra você Que você é obrigado a ficar naquela casa Que você tem a obrigatoriedade De ficar naquela casa Que você tem que ficar naquela casa É mentira Não caiam nessa Você não tem obrigatoriedade de nada Você já fez sua obrigação Você já pagou os seus ritos E você cumpriu o seu preceito Então você tem um livre-arbítrio De esperar o seu orixá E a sua cabeça Tá? E a sua cabeça Escolher a casa que você vai ficar Tá gente? Então não adianta O sacerdote ficar forçando você Porque ele te deu um ritual Pra você ficar na casa dele Inclusive Não caiam nessa De um sacerdote Forçar você Ficar na casa dele ou dela Espere o seu orixá Escolher a sua casa Espere o orixá Escolher a sua casa Tá? Você tá com problema de ori? Tá precisando de um bori? Tá precisando refrescar a sua alma? Se equilibrar? Passar por esse período tranquilo? Me procure Faremos com muito gosto Com preço super acessível Você vai gastar muito pouco Vai caminhar muito E vai ver que de repente Você pode ter sido muito enganado Gastando com listas exorbitantes E preços exorbitantes E enredologias Comidas e rituais exorbitantes Lembrando dessa questão de ori Essa vai pra você filhas de Oxum Você filha de Oxum Que passou por buri E foi pombo na sua cabeça Isso, pombo E a sua vida tá toda desandada Pombo não vai no ori das pessoas de Oxum Tá? Isso é um absurdo Inclusive filha de Oxum Se manifesta aqui Se manifesta lá no Youtube Que a sua vida tá desandada Porque colocaram pombo no seu ori Sacrificar um pombo no seu ori E aí você tá toda ferrada Útero estourado Sangramento Mestrumação atrasada Cheia de dívida Toda inchada Com a perna doendo Dor de cabeça Não consegue arrumar um amor Ou seja Você fez o ritual de buri Colocar um pombo na tua vida E depois tua vida desandou Então vamos deixar aqui embaixo Aqui ó Os comentários Pra gente mostrar pras pessoas Que o que a gente fala aqui Não é mentira Que vocês sofrem Com pessoas que acham Que sabem fazer certos rituais E vai colocando qualquer coisa No seu ori E aí a sua vida desanda Lembrando que Todo ritual do candomblé Todo ritual do candomblé Precisa se consultar o jogo Não tem receita de bolo Um Ibá Que é igual pra um Oxum Não pode ser igual pra outra Um Ebó Que é passado pra um filho Não pode ser igual pra outro Um ritual que é feito Pra um filho Não pode ser igual pra outro Tem roncos Que a gente entra Os Ibás É tudo igual Você não sabe nem Qual que é o seu Então quer dizer Que a sua vida É igual a dos demais Não pode né Vamos começar a acordar Brasil Vamos começar a prestar atenção Pai Kleber Só tá trazendo a realidade Pra cada coisinha Ficar no seu lugar Bonitinho Você é único no mundo Então você tem que ser tratada E tratado como único Não posso colocar Uma ritualística Igual pra você Não posso colocar um Buri Igual pra você Não posso colocar um Ebó Igual pra você Como isso Você é igual aos demais Seu DNA Sua impressão digital É igual aos dos demais Por que então Você é tratado como Uma receita de bolo O mesmo Ebó Que vai numa pessoa Quantas pessoas aí Deixa seu comentário aqui Por favor Passaram um Ebó Igual pros demais Aí lógico Que você vai chegar Numa casa Vai ter uma baderna Você vai chegar Numa casa de cano Vai ter um rolo danado Ninguém tem caminho Ninguém tem trabalho É uma fofocaiada É uma bagunça É um brigando com o outro Por que você foi tratado igual Tá gente Então Buri Não te vincula a nada Se a pessoa tentar forçar Você ficar na casa dele Ou dela Porque você tomou um Buri Está te assediando E Tentando obter A sua cabeça E sua vida Por questões de ameaça Não fique nesse local Né Hoje a gente está Batendo um recorde De audiência Inclusive a gente já está Com mais de um milhão De pessoas aqui Vinculadas a rádio Ouvindo na rádio Dentro do carro Dentro dos lares Obrigado pela audiência expressiva E esse vai ser Nosso trabalho de terça-feira Cada vez mais Elucidar vocês E abrir o olho De vocês Tá gente Então gente Não caiam nessa Tá Não caiam nessa De serem enganados De serem ludibriados E de serem Passado Para trás Tá gente Porque isso é muito feio Tá Isso é muito feio Tá Esse é o borí Que não te vincula A Nenhuma Casa Tá O que te vincula A uma casa É o seu compromisso O seu orixá Escolher E você se iniciar Naquela casa Sim Um abian pode ser filho De uma casa Uma pessoa que não é iniciada Pode Mas desde que o orixá Daquela pessoa escolha E lembrando Para uma pessoa Entrar para uma casa De candomblé Precisa ir no jogo O jogo precisa dizer Na sua frente Se o seu ori E sua cabeça Aceitou aquela casa Não o sacerdote No seu facebook No seu whatsapp Falar Vem para minha casa Que eu pago tudo A sua obrigação Não caiam nessa Muita gente fez isso E caiu por terra Então você que é de Oxum Pai Kleber soltando uma bomba no ar Se você ver pombo No seu buri Corra Corra que a tua vida Vai acabar É isso aí Agora a gente vai Para o assunto da noite Agora vai esquentar Aqui o parquinho Como sobreviver E lidar com essa pandemia Com esse momento Terrível que o mundo Vem passando Filhos de Ogum Filhos de Oxóssi Filhos de Oxum Filhas de Oyá Filhas de Manjá Filhas de Xangô Repetindo Filhos de Ogum Filhos de Oxóssi Filhas de Oxum Filhas de Oyá Filhas de Manjá Filhas de Xangô Tem um destaque maior Mas é válido Para todas as pessoas Para todas as pessoas Que são De Orixá Vocês que estão me procurando Aqui no inbox Do Facebook No WhatsApp Eu vou estar respondendo Vocês até amanhã Inclusive eu estava em viagem Cuidando de obrigação E a gente vai colocar Nossa agenda eletrônica Em dia Para poder atender melhor vocês E começar a organizar Essa questão de obrigação Que tem muita gente Querendo tomar obrigação Em fazer buri Fazer ebó Porque muitos outros Já caminharam Então acabam vindo Aqui para casa Me procurando Para poder terem Suas vidas Corretas e acertadas Dentro de uma pandemia Nosso trabalho é garantido É só vir conferir Vamos lá gente Filhos de Ogum Oxóssi Oxum Oyá E Monjá Já enxangou O que eles estão vivendo Problemas de ansiedade O povo está muito ansioso Está comendo demais Está fumando demais Porque está essa questão Da ansiedade Essa coisa de Não passa Esse período não passa Esse período não passa Esse período não passa Está difícil Está difícil Isso acontecendo na vida de vocês O corpo de vocês Andam muito pesados Vocês tendiam que levantar Na cama de vocês Vocês não conseguem nem Raciocinar direito Aquele cansaço Aquela coisa que Você não consegue se manifestar Você não consegue fazer nada Na tua vida O dia parece que não rende O dia parece que não está caminhando De 5 em 5 minutos Você está comendo alguma coisa Você está briscando alguma coisa Inclusive Você já ganhou muitos quilos Nessa pandemia Porque a ansiedade Está trazendo essa questão De comer muito Porque também tem a questão Dos fumantes Que pararam de fumar E está tendo ansiedade De comer muito Tá Você também Filhos desses orixás Estão vendo muito vulto Por que? Nós estamos Em um período Muito negativo Do mundo Muitas mortes O mundo espiritual Está sobrecarregado Os médicos Estão sobrecarregados E os orixás Estão sobrecarregados Porque é muita alma Desencarnando Então tem muita gente Que está vagando no mundo Você às vezes acha Que está conversando com o vivo Está conversando com o morto Você está dentro da sua casa Sua casa é calma Tranquila Mas você olha para o lado Você toma aquele susto Parecendo que tem um vulto Parecendo que tem alguém Te observando Você fala Gente, o que está acontecendo? Cachorro latindo do nada O gato se arrepiando Os piriquitos Os pássaros meio agitados Criança chorando Falando sozinha Você está entendendo? Tem a questão também Do que? É... A insônia Você tenta Tenta dormir Você vai buscar Você toma remédio Você toma regulador Você não consegue dormir E quando dorme Aquele monte de pesadelo Aquele monte de pesadelo Você não consegue Passar por isso E esse povo Está sofrendo Muito mais com isso As pessoas de todos Os orixás Estão sofrendo com isso Mas as pessoas De Oiá De Oxum De Oxó Siogun E Monjá E Xangô Está triplicado isso aí Está triplicado isso aí Fora também Que vocês andam se encortando Vocês andam se queimando muito Tropeçando muito É uma discussão Familiar com filho Com parente Que não quer ver tua cara E fica arrumando confusão É gente tentando Tomar tua casa Tomar teu marido Tomar tua esposa Tomar o que você tem E você lutou para construir Então o Pai Kleber Está aqui para aliviar O caminho de vocês Dar um chute Nesse baixo astral Dar uma bica Nessa negatividade E já Para passar esse período Para vocês Vamos deixar as receitas Aqui agora Para vocês se livrarem disso Que eu vou falar Exatamente já já O que vocês estão passando Então vocês Filhos desses orixás E de todos os orixás Você quer equilibrar O seu lar Você quer ter um emprego E você quer manter um emprego Trazer coisas boas Você vai agradar o chum Como? Você vai pegar um mamão maduro Você vai cortar esse mamão Vai abrir ele em duas partes Vai tirar toda a semente Vai dispensar essa semente Tá? Você vai pegar cinco gemas de ovo Jogar em cima desse mamão Numa vasilha bonita Tá? Numa vasilha bonita Ou em cima de uma folha Porque isso vai ter que ir para a natureza Coloca em cima de uma folha de mamona Que ela é grande Eu e lará Tá? Você vai pegar essas gemas Colocar em cima de uma mão Vai regar com mel Lembrando Mamão Abriu ele Tirou a semente Colocou as cinco gemas Bonitinha Ao longo assim dele Na cavidade Dá uma cavada nele com a colher Para caber as gemas Rega com mel Leva perto de um rio Ou leva perto de uma mata Peça ao chum Com fé A partir do quinto dia Você já começa a ter resultado Com essa receita Não esqueçam disso Vibe mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FM E and me 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 E and me